Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cíntia Seabra, psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento. Eu estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. Recebi uma pergunta, vou compartilhar aqui com vocês, a pessoa não quis se identificar. E a pergunta é a seguinte. Cíntia, me fala, falta de comida na infância pode causar compulsão alimentar? Qualquer falta de comida na infância pode causar compulsão alimentar? Primeiramente, eu acho que eu quero aqui dividir com vocês o que é a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é quando o indivíduo faz a ingestão de grande quantidade de comida, seja numa única vez, come uma grande quantidade numa única vez, muito mais do que propriamente ela precisa para nutrir o corpo, ou essa pessoa come demais ao longo de um dia. Então, são pessoas que comem grandes quantidades, tem ocasiões que elas chegam a passar mal, ficam estufadas, pesadas, sempre vem carregado de um sentimento depois de vergonha, de descrença ao próprio respeito, uma sensação gigante de fracasso, de culpa monstruosa. E essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas ou fizeram dietas restritivas em suas vidas, elas estão num quadro de dietas restritivas, ou fizeram, tem um histórico largo de dietas restritivas, e as dietas restritivas impulsionam o quadro de compulsão alimentar, ou então, essas pessoas, elas comem exatamente essas grandes quantidades de alimentos, muito mais do que o próprio corpo precisa, elas não conseguem parar, elas se sentem descontroladas diante da comida, ou comem ao longo do dia, porque elas estão se anestesiando de algo que dói. Quando eu falo se anestesiar de algo que dói, se entorpecer de algo que dói, elas estão com alguma emoção, pode ser um medo, pode ser um cansaço, pode ser uma sensação gigante de estresse, tristeza, solidão, tédio, eu não sei o que eu faço, eu vou comer. Então, elas comem para se anestesiar de uma emoção que elas não sabem lidar. Então, assim, eu estou mal aqui, eu não estou bem, eu vou comer, eu estou triste, eu estou nervosa, vou comer. Elas comem para dar um jeito no que elas estão sentindo. Então, respondendo aqui, dividindo com vocês, conceituando o que é compulsão alimentar, uma pessoa que passou fome, uma pessoa que teve falta de comida na infância, eu diria que não é justificativa, não é uma causa para que ela tenha o transtorno de compulsão alimentar. É muito mais fácil perceber que uma pessoa que teve falta de comida na infância, na adolescência, ela pode desenvolver um grande sentimento de gula. Então, são pessoas gulosas, e pessoas gulosas é muito diferente de compulsão alimentar. A gula, eu sou gulosa, tem um almoço de domingo na casa da minha mãe, minha mãe fez uma comida que eu gosto, eu vou comer uma quantidade a mais, eu vou para uma churrascaria, é um casamento, é um, sei lá, vou pedir uma pizza. Então, são situações pontuais, muitas vezes essas situações são marcadas, são encontros com outras pessoas, não tem uma relação social ali, ela exagera, e não tem a ver com essa, com esse abafar daquilo que eu estou sentindo. Então, assim, compulsão alimentar, não necessariamente é caracterizado, porque você passou fome, teve privação alimentar na infância. Eu diria que uma pessoa que teve privação alimentar na infância, é muito mais fácil ela se tornar uma pessoa gulosa, gulosa. Então, ela quer comer tudo, ela vai no mercado, ela compra tudo, ela fala, agora eu posso comprar, quando eu tinha, quando eu era criança, meus pais não tinham dinheiro, agora eu tenho. E nessa hora, é bem capaz que ela tenha um pouco de dificuldade de estabelecer limites, limites tão necessários para a vida de todos nós. Não que você possa continuar tendo prazer em comer, mas que você possa ter uma relação consigo que você consegue falar, agora não, agora não é hora de comer isso, vou deixar isso para o final de semana, vou deixar isso para outra ocasião, vou economizar um pouco de dinheiro, não vou gastar tanto com delivery, tá? Então, tem muito mais a ver com gula, respondendo a tua pergunta, privação alimentar na infância, do que propriamente com compulsão alimentar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu comentário, para mim, se você se identificou com essa pergunta, curte o vídeo, compartilhe, assine o canal, caso você ainda não seja assinante, e todas essas ações, elas são importantes demais para mim, para quê? Para que esse vídeo apareça mais e mais aqui na plataforma do YouTube. Quando você curte, comenta, compartilha e assina o canal, os robozinhos do YouTube identificam que esse vídeo é um vídeo bom, é um vídeo de relevância, que pode ajudar muita gente. E, desse modo, ele deixa aqui mais amostra para que outras pessoas possam também assisti-lo. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.